Olha, eu te observando aqui os áudios aqui, é o que acontece aqui também, é como se eu estivesse vivendo o que vocês falaram, é como se eu estivesse vivendo aqui o que aconteceu aqui também. Porque quando você tem a opção de não sair, de não estar em outro lugar, tudo bem, você não precisa estar ouvindo tudo isso, mas quando chega nessas épocas de fim de ano, não tem como, é inevitável a presença das pessoas e aquela reunião. E ali, quando a gente está nessa observação, fica muito claro a patetice de tudo isso, né, das próprias bobagens, os mesmos assuntos, as crenças em coisas que não tem nada a ver, né, e a pessoa não consegue enxergar. E sempre discutem, falam coisas que acham que eles estão certos, que são donos da verdade, e você sabe que aquilo ali é tudo falso, que não tem nada a ver. Então fica muito patético, porque para conversar, você tem que responder para agradar, ou porque a pessoa te pede uma resposta daquilo que perguntou, senão você acaba ficando isolado, não participa, acha que você está doente, que você tem algum problema, né. Eu comentei com o meu c... que estava deprimido lá no Natal, e eu comentei com ele por alto, né, que eu não sinto aquela depressão que ele está sentindo, mas que eu sentia um vazio, porque a partir de uma observação em que tudo que eu percebo e vejo que é passante, que tudo é falso, então eu tentei introduzir um pouquinho do que eu sinto, do que eu vejo, e ele já perguntou se talvez não seria ideal procurar uma terapia. Então, como é que você continua com o assunto? Então não tem jeito, a comunicação, o relacionamento não existe, não tem como você se relacionar, não tem como você se comunicar. Então você tem que simular, tem que estar ali respondendo dentro daqueles condicionamentos, ou então some no mapa. Uma das duas coisas, porque não tem jeito. Enquanto houver pessoas, vai estar sempre aqueles papos, a mídia, a internet, o celular, o último lançamento do celular aí, o que está acontecendo. Então, você tem que ficar ali, olhando e fazer o quê? Quando você fica calado demais, você está deprimido, você está triste, você está com algum problema. Então fica muito difícil, muito. E a conversa que eu tive com o B*** foi ele que iniciou a conversa. Está estressado ao mesmo tempo com o trabalho, mas também tem outras coisas que deixam ele totalmente estressado. Enfim, ele veio com um desabafo, assim, de depressão mesmo. Então eu comentei com ele que eu sentia esse vazio, que eu sentia um tédio pelo fato de ter observado, de ter sacado, e você sabe o resto, né? Então eu coloquei por alto, assim, bem superficial, assim. Aí ele veio procurar terapia e tal, aí o papo pega e encerra, aí acaba a conversa, acaba a conversa e você deixa pra lá e fala, é, pois é, mas vai passar e tal, fica tranquilo, porque não tem nada que fala o que você vai falar pra ele. A pessoa não consegue captar isso, não consegue ver isso. Então não há comunicação, não há uma forma de expressar tudo isso. Porque a pessoa não consegue ver isso.